Temos um novo trailer de uma fangame que parece que vai ser muito boa e interessante, chamado Forgotten at Fredbears. Eles fizeram agora um novo trailer pra falar que o jogo deles vai vir no começo do ano que vem, justamente depois da parte do inverno, aquela coisa toda, porque tem muita gente trabalhando nessa fangame e parece que vai ser uma das melhores que FNAF já viu. Ela não tem o apoio lá da Fanverse, do Scott Carlton, algo do tipo, é realmente os fãs se organizando. E eu vou falar que tem muita gente dentro desse negócio fazendo uma parada nova, tentando reviver como seria a Fredbears Family Diner, só que agora com gráficos bem mais atualizados e com um esquema bem mais assustador e atacado. Parece que vai ser uma fangame bem interessante, já que vai tentar reviver como foi as origens do homem por trás do ruim, né, segundo os fãs de Five Nights at Fred's. Tem um grande potencial essa fangame e eu vou trazer aqui no canal quando ela sair.